Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Povos e Línguas On The Road. E hoje estamos aqui numa cidade maravilhosa, em Milão, na Itália, para conhecer o ministério da Rosaline e do Giuseppe, que são missionários que trabalham com a igreja italiana. Muito obrigado por me receber aqui na sua igreja. Opa, o prazer é nosso, né? Muito prazer de estar aqui com você. Gente, eu estou impressionado porque antes desse podcast eu participei do culto e foi incrível o que eu vi ali. Eu, como missionário na Espanha, eu disse para os meus filhos, para a minha esposa, um dia a gente vai ver uma igreja dessas, assim, lá na nossa cidade. Eu estou realmente impressionado com o mover de Deus na vida de vocês. E eu queria já começar esse podcast de uma forma bem objetiva, falando do chamado missionário. Como é que foi o seu chamado missionário, Rosaline? Então, não foi assim exatamente, vai fazer missões ali, né? Eu me converti com 13 anos. Na realidade, a minha mãe era a tecima de Jeová, meu pai era ateu. Então, eu conheci Jesus com 13 anos. Alguns jovens falaram de Jesus para mim. Eu fiz uma experiência muito forte com Jesus. Fiquei muito conhecida no mundo da renovação carismática católica. Quando eu tinha 19 anos, Deus usou, assim, várias coisas, que é difícil a gente contar porque é bem comprido, mas para me trazer para a Itália. E eu vim para a Itália, na realidade, para passar alguns meses, porque sabe que no Brasil tem essa coisa de usar, aprendi uma língua, nove meses em um lugar. Então, a minha visão não era vir para a Itália, eu nunca tinha sonhado com a Itália. Eu sou aquela missionária, sabe que tem gente que fala, ah, eu sonho com a França. Eu nunca sonhei com a Itália, eu queria ir para os Estados Unidos, para o México, a Itália era a última dos meus pensamentos. Mas Deus acabou me direcionando para a Itália. Então, cheguei aqui, fui roubada, aconteceram várias coisas. E eu comecei a trabalhar com a igreja católica aqui, porque quem eu conhecia eram os católicos, a renovação carismática católica. Acabei vivendo em convento. Eu sempre quis servir a Deus. Sempre, quando eu conheci Jesus, eu fiquei apaixonada por Jesus. Você se converteu com quantos anos? Com 13 anos. Eu me converti com 13, com 19 eu era missionária e com 25 eu era pastora, já aqui na Itália. Fui bem precoce. Mas essa paixão por Jesus, que eu tive quando eu conheci Jesus, foi o que me levou a ficar aqui. Porque aí chegou um momento onde Deus falou para eu ficar aqui. Quando eu estava saindo da igreja católica, já na igreja católica, eu fui convidada por alguns sacerdotes do movimento missionário franciscano para liderar algumas comunidades franciscanas. Porque eu pregava muito bem, porque eu prego desde quando eu tenho 13 anos. Então, para eles, eu era treinada no negócio. Mas para eles, aqui era tipo uma menina de 19 anos que prega. Então, eu pregava em missa, eu pregava em congresso para padre. Era assim, tipo, meio prodígio. E aí eu tive esse momento onde eu vivi na igreja católica. Fui líder ali dentro de uma realidade conventual. E eu comecei a ler a Bíblia. E lendo a Bíblia, eu comecei a entender, crescendo várias coisas. Fiz teologia católica ali, que tinha muita coisa na Bíblia que não estava em tudo isso. Acabei indo morar na Espanha por um tempinho, porque eu achei que eu estava ficando doida. Então, fui morar um tempo com o Opus Dei, descobri que eu não estava doida, que quem estava doida era eles. E aí, Deus mandou eu voltar para a Itália. Então, eu creio que esse momento mais missionário de plantar igrejas e tal, foi quando eu voltei para a Itália. Mas eu já estava sendo missionária no mundo católico, porque eu saí da minha cidade, que é Milão, fui morar em Assis, onde tem todo o maior berço do franciscanismo. E ali eu já plantava, na realidade, grupos carismáticos, já ia de cidade em cidade pregando o Evangelho. Então, eu sempre tive essa paixão por pregar Jesus. Sempre foi a minha paixão, mais do que ter igreja. E quando eu saí da igreja, Deus falou para mim voltar para a Itália e começar algo. Foi ali que eu comecei. No comecinho, eu frequentei uma igreja evangélica, porque eu nunca tinha frequentado uma igreja evangélica. Eu venho do mundo católico. E depois, de algum tempo, Deus falou comigo e falou para mim que eu ia começar algo novo nessa nação, nessa época que eu tinha 25 anos. E eu comecei com uma mocinha de 23, um mocinho de 25, que eu tinha evangelizado na piscina. A gente começou a orar e jejuar, os três de pijama, um domingo de manhã. Eu olhei para eles e falei, nós vamos mudar o mundo, mas nós vamos fazer isso sozinhos. Eles assim, todos jovenzinhos orar e jejuariam. E foi dali que começou, de verdade, um entendimento do que era a missão para mim. Do que era a grande comissão. Do que era a grande comissão. Já começou, já pensando. Agora, é interessante isso. Como é a sua história de vida? Porque, às vezes, a gente tem uma ideia de que missão... A gente tem a noção da missão quando alguém prega sobre a missão e fala assim, quem quer ser missionário? Então, a partir dali, tudo passa a fazer sentido. Só que, na verdade, a gente descobre que não. Que Deus vem construindo a gente desde o nosso nascimento. E a sua história, o seu relacionamento com a Igreja Católica, te deu autoridade, até em questão de conhecimento teológico. Talvez, assim, de pensar a teologia. Me ajuda muito pregar na Itália, obviamente, o meu background. Como que Deus pensou nisso tudo? Eu sempre fico admirada, falando... Cara, Deus já tinha essa minha passagem na Igreja Católica. Era um treinamento para saber como falar, conhecer a cultura. Era a minha escola missionária para vir para a Itália. E que nenhuma escola ia poder me ensinar. Porque o que eu vivi, eu vivi muito perto, dentro de convento, padre, orações. Coisas que, se você não vive lá dentro, você não pode ter uma ideia. Você pode criticar, falar errado ou errado, mas você não sabe que até lá dentro tem muita gente que de verdade ama a Deus. Está com uma doutrina errada, mas tem corações para Deus. Fantástico, fantástico. Agora, falando de evangelização, você veio logo para a Itália. Deus te mandou fazer missões aqui na Itália. E, para nós, aliás, talvez os países da contrarreforma, Espanha, Portugal, França, Itália, são os países naturalmente mais resistentes ao evangelho. E o que a gente vê no que Deus está fazendo através do seu ministério é o contrário de tudo que as estatísticas mostram. Então, pensando na Europa, a gente está vendo uma luz, o que Deus faz na sua vida e na vida de outras pessoas. Mas, pensando na Europa, você acredita, e aí o Joseph também, na questão de poder falar para a gente, acredita que a Europa não tem mais chance? A gente pode ver um avivamento ou não ver avivamento? Breno, isso aqui está vendido? Deixa ele responder antes, depois responde. A verdade é que sempre se fala que a Europa está fria, é difícil. Nós temos vários anos evangelizando na rua. Estou voltando de um país com 95% dos muçulmanos, o Kosovo, um pequeno país do oeste da Europa. E o pastor, estávamos falando de algumas coisas, me falou, eu respeito o ministério de vocês, da nossa igreja, porque é a primeira vez na minha vida, que tenho 30 anos plantando igreja aqui, sendo convertido pastor aqui, que eu vi pessoas na rua, levantando as suas mãos e dando a vida para Jesus. Nunca vi isso. Eu creio que é algo que carrega a nossa igreja, como uma unção que nós temos para o evangelismo, e a verdade que as pessoas querem ouvir a verdade. Se eu me posso permitir, eu vejo uma diferença. Algumas vezes nós falamos, ou muitos falam sobre, Jesus vai resolver tudo na sua vida. Ou falamos de Jesus às pessoas, e a pessoa tem um problema. Você tem um problema? Não, eu não tenho. A maioria das pessoas pensa que tem a vida resolvida na Itália, na maioria da parte da Europa. Mas se você fala abertamente a verdade, você fala também que não é usuário do inferno, que você precisa de Jesus. Bíblia verdadeira. Bíblia verdadeira. As pessoas gostam, porque há muitas poucas pessoas no mundo secular e, lamentavelmente, no mundo cristão que falam abertamente. Nós vemos milhares de pessoas aceitando Jesus, orando e querendo saber mais de Jesus na Itália e na grande parte da Europa. E você me disse agora há pouco sobre a sua experiência na Ucrânia. Estamos também trabalhando na Ucrânia. O que Deus está fazendo na Ucrânia? Na Ucrânia, a última viagem que fizemos, fizemos um evangelismo com mil pessoas na rua, e a maioria aceitando Jesus, orando e querendo uma Bíblia. E eu creio que isso é a diferença. Quando você só ora, e pode ser para respeito, que você é um estrangeiro, está falando, está ajudando a nação, e quando você pede uma Bíblia. Eu quero uma Bíblia porque eu quero continuar. O povo está com muita fome. Agora é muito momento de pregar o evangelho lá. E na Europa em geral? Você que anda muito conhecendo. Então, gente, eu creio que não tem céu difícil para o nosso Deus. A verdade é que são estratégias. Vou te dar um exemplo. O pastor Jardim estava falando que Deus usa muita gente também com o evangelismo de rua. A gente gosta. Nós fizemos, anos atrás, no sul da Itália. A gente faz em vários lugares, mas essa história me tocou muito. A gente ia fazer esse evangelismo na rua. Então, antes da gente, chegou um grupo de italianos, todo mundo vestido de branco, com a Bíblia na mão. Um grupinho. E começou assim. Eles estavam pregando. Todo mundo passava, virava a cara e falava, Tadinhos. Por que você vai para o inferno? Por que? Tudo bem. Eles não estavam falando nada de errado. Quer dizer, eu creio na mensagem simples do evangelho. Mas o modo... Então, eu creio, a mensagem não pode mudar. E muitas vezes está mudando. Mas o modo muda. E aí a gente esperou. A gente ia fazer do outro lado da rua. Falei, não vamos competir. Filhos de Deus, filhos de Deus. Falei, gente, quando vocês acabarem, a gente começa. Então, dá um feedback que vocês acabaram. A gente começa a evangelizar, que a gente tem percepção desse lado. E eles desse lado da praia. Aí eles acabaram. Eu falei, se quiserem também. A gente foi lá. Na realidade, quem que estava lá? A mãe dela, porque gostava dela. O tio, porque era tio. O primo, porque era primo. O meu vizinho, porque era amigo. O pessoal da igreja. Então, é assim, o pessoal da igreja. Ninguém parava. Era assim, até meio chato. Você quase fala, cara, está queimando o filme. Mas a mensagem era maravilhosa. E a gente começou. Então, a gente começou com um monte de jovem. Aí tinha a skatista, o cara que cospe fogo, a meninada bonita, que chega ali no meio e fala, então, aconteceu isso na minha vida, porque é Deus. E chegou um momento que a gente fez um espetáculo de fogo. Tinha umas 400 pessoas em volta e a gente pregou. E muita gente levantou a mão, chorou com a gente, aceitou Jesus. Quer dizer, a mesma praia, a mesma palavra, com uma estratégia diferente. Então, se você perguntar para mim, é um problema pregar na Europa? Não. Só que a Europa, você precisa falar hoje uma linguagem que a Europa entenda. A Europa é humanista. Vamos lembrar disso também. Então, para eles, Deus não existe. Muitos já viram a pregação da rua, por exemplo. Nós fizemos um evangelismo. Tinha um pessoal nosso que estava aqui na Itália, eu estava na Inglaterra com eles. E eu tive que mudar, porque a gente faz geralmente esse show de uma hora e o pessoal prega no meio e tal. Porque, depois de dez minutos, o povo ia embora. Então, eu falava, não dá para ficar uma hora aqui. Então, o que a gente teve que fazer? Parar de nem pregar uma evangelha. Era só assim. Eu era prostituta e Deus me curou. Eu era drogada e Deus... Então, essa coisa radical, o povo parava, porque eles respeitavam a história. Então, o que eu acho? Tem um broé difícil? Não. É só difícil você pegar um método que você aprendeu na escola missionária e querer colocar ele em qualquer lugar, achando que funciona. Então, a palavra de Deus funciona, mas você tem que se adaptar na língua que você está no povo. Tipo, a gente foi pregar no Kósovo, eles tiveram um desastre. Mataram muita gente, a família do povo quase inteira. Eu estava quase... Olhei para um pastor e falei, por que você não conta a sua história que você perdoou todo mundo que matou a sua família? Eu feliz, falando, olha que história linda. Ele pega e fala, pastora, aqui ninguém pode perdoar. Se eu falar que eu perdoei, eles não vão gostar. Eles vão querer me bater. Porque, tipo, eles não querem que a gente perdoe o inimigo. Então, é uma pregação que eu não posso fazer na rua. Entendi. E eu falei, cara, eu achei que era legal, mas ele ia precisar falar de Jesus sem entrar nisso. Quando a pessoa se converte, vai ver trabalhando no perdão. Então, o que me ensina isso? Que, na minha cabeça, gente, é maravilhoso, você perdoou quem matou teu pai. Vai lá e conta para todo mundo o que é possível. Não era, porque naquele contexto social não funcionava. Eu creio que o missionário tem que ser muito adaptável. O problema qual é? Eu aprendi a evangelizar no Brasil. Quase todo mundo é crente no Brasil. Você fala que é Jesus, todo mundo quer. E todo mundo já teve, tem primo, tia e tal. Aqui não é assim. Aqui, talvez, você vai ter 100 pessoas. Nenhum deles tem uma pessoa na igreja evangélica. Então, você vai ter que ter um modo de chamar a atenção diferente, que pode ser tipo artes, evangelismo assim, tipo com skate e tal. Bem legal. Tipo aparência, que o europeu gosta de coisa cool, como americano e tal. Só que daí você vai ter que entrar com essa mensagem que ele falou, uma mensagem de verdade. Não vai ter que fazer florzinha. Ai, a gente está aqui, o mundo é bonito. Ah, e os problemas sociais. Não funciona. Não funciona. Porque isso eles já escutam na televisão. Funciona sim. Bate neles. Só que antes você tem que fazer todas umas florzinhas no contexto. Ou seja, o velho e bom evangelho. O velho e bom evangelho com uma estratégia que vai ser adaptável ao lugar. Então, eu não creio que tem céu fechado. Eu não creio que tem lugar difícil. Eu creio que tem um problema de comunicação do evangelho hoje. O que eu penso hoje também, visitando esses países que eu visito aqui na Europa, trabalhando com os projetos missionários, o que eu percebo é que existe mesmo um cansaço dessa história de religiosidade. História de templismo, a história de manipulação, a história de você quer que eu frequente a igreja para você me manipular. Não tem uma verdade ali por detrás. E, por isso, as pessoas estão cansadas. Mas as pessoas não se cansam da verdade. As pessoas estão cansadas dessa historinha. Eu creio que a nossa igreja foi a primeira igreja preta do mundo. Nem existia igreja preta. O Marcos Witt, eu lembro que ele veio cantar e falou, meu Deus, uma igreja preta. Ele falou, que coragem. Hoje todo mundo é preto, a gente quer até mudar de cor. Mas, assim, eu não sou contra. Mas eu creio que o entretenimento, eu tenho pregado sobre isso, o entretenimento hoje é o maior inimigo do evangelho. Porque você acaba convidando o povo porque a tua igreja é bonita, tem luz, tem LED, tem um povo legal, é bonito. E tem muitos pastores que do público não pregam o evangelho. Não dizem assim, homem é homem, mulher é mulher, a verdade é essa. Então, essa coisa... Por que eu vou ir na igreja para ouvir isso? Eu sou isso na televisão o dia inteiro, gente. Está comprometido. Está muito social. Esse evangelho muito social, muito, assim, polite, muito educado, politicamente correto, não é o evangelho da Bíblia, gente. Na Bíblia, assim, você tem medo de tomar paulada? Vai ser outra coisa, porque o evangelho vai tomar paulada. A gente nasceu tomando paulada, os apóstolos nasceram tomando paulada, os primeiros anos do cristianismo foi paulada, foi martírio. A gente tem esse exemplo na Itália. A Itália é um lugar, os primeiros 300 anos do cristianismo, o povo só tomou paulada. Então, não adianta você querer fugir disso. O povo está com medo. E é por isso que não tem. Por isso que a gente tem aquele missionário que chega e arrebenta. Porque tem medo de arrebentar. Ah, eu não posso falar isso. A gente foi na Inglaterra. A gente ia pregar o evangelho. O pastor falava, sei lá, chegava um cara e falava, a música está um pouco alta. Ai, gente, vamos abaixar, não sei o quê. Aí vinha o cara, que nem era crente, e falava, bom, na realidade, vocês pagaram para estar nesse lugar, vocês pediram permissão. Se o evangelho está alto, não está acima do que precisa. O pastor estava doido. Eu, querido, deixa eles virem reclamar. A gente está dentro da lei. Então, tinha isso. Ah, e daí? E daí nada. A gente já pregou o evangelho. Lembra da Sardinha? A gente fugindo. Não tinham dado permissão. Como é que era? A gente botava no carro. Porque estávamos em um lugar sem permissão. Chegávamos com o carro, caixa de som, pregando e subindo. Ficava dez minutos e mudava de praça. Para outro lugar. Mudando de praça. E se der multa, a gente paga a multa. Então, eu acho que esse evangelho agressivo, a Bíblia diz, dos tempos de João Batista, que o evangelho na tradução italiana é bem lindo, porque fala que é tomado pelos violentos. Então, o que eu creio, que não é a Europa, que está faltando violência, está faltando gente que fala, não dá para a cadeia, mandou. Brigou, brigou. É esse povo que está faltando. E vamos colocar o que está de verdade em questão. O que está falando da pastora, lembro, estávamos na Bérdica. Um pastor tinha permissão, tudo. Estávamos para começar o nosso show para o evangelismo. E chega um policia a falar, não, você não pode. Mas nós temos aqui, tudo permissão. Não, aqui, se eu quero, você tem que sair. Eu estava discutindo para, não sei, na minha ideia, tentar conseguir para falar, o nosso direito está tudo em regra. O pastor me olhou, você não é cristão. Por quê? Porque se ele fala que não pode, você tem que obedecer. Uau, que loucura. Eu, para respeito, porque a pastora nos ensinou muito bem, eu falei, está bom, você, essa é a sua ideia, vamos sair, porque estamos trabalhando para você, estamos aqui para servir você. Mas, na minha ideia, não tem sentido. Você tem que combater para poder pregar o evangelho. E, na verdade, isso está tomando uma proporção gigantesca. E agora mesmo, eu estava vendo em Genebra, como se fosse o estado de Genebra ali, agora eles aprovaram uma lei que proíbe, que é o ápice do laicismo, que você não pode batizar ninguém em águas públicas. Uau. Porque a profissão está profissando o nome de alguém, que é Jesus Cristo. Agora, isso é um embate que a gente sabe muito bem arquitetado, politicamente, pelos muçulmanos que estão na política. Então, esse comportamento do cristão dele querer ser aceito por ser politicamente correto, quando, na verdade, Cristo falou que seria justamente ao contrário. Justamente ao contrário. Ia acontecer uma divisão das pessoas que se posicionariam a favor do que a palavra fala e os outros que não iam se posicionar e iam barganhar a aceitação deles, a fé deles. Hoje, até por medo de perder seguidor, tem pastor que fica calado diante de um monte de coisa que não tem nada a ver. Então, assim, eu volto à pergunta que você fez de mim. Você acha que o problema está na Europa? Não está. Você acha que o problema está no evangelho? Não está. Na época de John Wesley, estava mais ou menos como agora. As igrejas estavam vazias, o povo estava olhando para outro lugar, estava secularizando. Só que aí chegou o John Wesley, entendeu? Chegou um cara e falou, vamos lá. Chegou uma galera que falou, vamos lá. Eles tinham 100 jovens em contemporânea pregando um evangelho que ninguém queria ouvir. E, daí, hoje, a gente fala, é o maior avivamento. Mas os mesmos falam o maior avivamento, hoje estão ali com medo de perder seguidor. Então, assim, o problema não está no evangelho. O mundo, lógico, que o mundo está indo para onde tem que ir, que é um secularismo. A gente sabe, né? Fins dos tempos, tudo o que você pode imaginar. Agora está faltando, né? Está faltando gente com a pele dura. Está faltando testemunho. Tem um cara da polícia que morreu aqui, que ele lutava contra a máfia, que ele chamava Borsellino. Ele explodia no carro do cara, ele morreu. Mas ele tinha uma frase bem legal, que o pessoal falava, nossa, você é corajoso, você luta contra a máfia. Ele falou, não sou eu que sou corajoso, é o povo que é covarde. Porque, tipo, eu estou fazendo o mínimo, estou fazendo o que todo mundo deveria fazer. Então, não é que eu sou excepcional, é o povo que não está sendo normal, entendeu? Uau, isso é tremendo. E, pensando de lá para cá, você contou todo o tempo que você foi preparada por Deus, você se converteu, ele te enviou. De lá para cá, quantas igrejas nasceram? Então, hoje a gente tem 92 igrejas, entre igrejas e missões. A gente faz uma distinção, porque missões são aquelas mais pequenininhas, que a gente está começando. Precisa de muito mais ajuda, precisa de alguém seguindo mais de perto. A maioria é na Itália, mas a gente já tem fundado igrejas na Alemanha, na Suíça. A gente já tem fundado igrejas, por exemplo, no Brasil. A gente está com três igrejas no Brasil. A gente já tem fundado igrejas no Peru, tem no Chile, na Colômbia. Então, assim, você sabe o reino de Deus. Começa como uma pequena semente e daí vai pegando proporções que a gente não sabe. Porque, quando você cria uma cultura de plantação de igrejas, o povo vai plantando. De repente, até quando a gente começa a contar, acho que você já sabe logicamente isso, chega alguém que fala, nossa, a gente está abrindo não sei aonde. Você vai falar, ah, é? Tipo, nem você sabe que você tinha uma igreja lá, mas o pastor já está programado para abrir. Fala, o pastor, não contei, mas a gente está com uma célula ali. Então, a cultura missionária é uma cultura, logicamente, que não é só de plantar, é uma cultura onde, aonde eu for, eu vou pregar o evangelho. Então, eu creio que está faltando a cultura de, eu conheço Jesus, a gente fala, ah, o grande mandamento, o grande, como é que diz em português? O grande mandado? O grande mandamento. O mandamento. Todo mundo sabe a memória, mas essa cultura está saindo da igreja. Quer dizer, aonde você vai pregar o evangelho? Vai tomar um café com um, pregar o evangelho? Então, essa coisa, eu acho que é onde a gente tem que trabalhar bastante, como igreja, como movimento missionário e tal, é que todo mundo está de missão. A missão não é uma coisa que eu fiz uma escola e eu vou. Entendeu? Eu li um livro muitos anos atrás, muito interessante, onde esse teólogo falava que a palavra que faz id, na realidade, como ela é traduzida, é errado, porque eles traduzem um imperativo. Tipo, vamos esperar que você vai. Mas ele fala que ela pode ser traduzida como um gerúndio. Então, indo. Enquanto você está indo, prega o evangelho para toda criatura. Isso quer dizer que você está indo para a escola, está indo para o banco, está indo para o supermercado. Aonde você está indo? Então, aonde eu, por exemplo, quero trabalhar mais no meu povo, e a gente já bate nisso, mas eu quero bater muito mais, é que, assim, aonde eles estão, eles estão falando. Porque eu creio que falta isso. Se não falar, tudo bem, a gente vai em missão. Amanhã, todo mundo vai pregar o evangelho. Tem que virar um estilo de vida. E eu acho que todo mundo tem que saber que o chamado missionário, assim, todo mundo é missionário. Todo mundo tem esse chamado. Agora, tem algumas pessoas que, em um modo específico, vai fazer isso na vida. Vai ser, assim, o cara é advogado, o outro não é advogado. Ele cria missionários, ele treina missionários, ele vai para outro lugar, mas é assim, é quase uma profissão, né? Um chamado diferente, porque não é que o advogado não é missionário. Lógico que ele é. Ele é missionário onde ele está. Ele tem que falar de Jesus. Os dentistas têm que falar de Jesus. Então, todo mundo é missionário, mas alguns vão ser dentista, missionário, outros vão ser missionário, missionário. É engraçado isso que você está falando, porque eu penso da mesma maneira e eu acredito que a gente precisa, de fato, entender que tem uma separação do missionário. Todo mundo é missionário, todo mundo nasceu para ser sal e luz, o novo convertido. Na verdade, o cristão, ele nasceu para ser sal e luz, mas tem aqueles que são chamados para cuidar dos chamados. Uma vez eu estava com o Rousseau Shed no Povos e Línguas, num jantar, foi o lançamento da revista que nós fizemos para ele. E aí, no outro dia, eu fui levar ele no aeroporto e eu falei para ele, Shed, todo mundo é missionário ou só alguns são missionários? Ele falou, não, Breno, todo mundo é chamado para servir a Deus. Deus está chamando todo mundo. mas tem pessoas que são chamadas para cuidar dos chamados. Essas pessoas, elas são cuidadas, elas são escolhidas a dedos, como ele mesmo diz, eu, Paulo, ele estava citando Paulo, ele falou, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, a vontade de Deus que eu fosse separado pelo Evangelho. É, porque ali nos cinco ministérios, quando a gente está lendo ali em Efésios e tal, na realidade, fala que esses cinco ministérios foram levantados para aperfeiçoar o corpo. Então, eu creio, por exemplo, que o apóstolo é aquele que vai gerar gerações de apóstolos, o evangelista vai ensinar outros evangelistas, quer dizer, são pessoas que geram ministérios, porque na realidade, todo mundo foi chamado para pregar o Evangelho.